E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu tô passando aqui pra dizer que eu também faço parte e confiro esse trabalho maravilhoso aqui no canal do Luiz Roça. Um forte abraço dos reis do baile, Bailão Raiz. Tamo junto! Sabe que seu irmão... Que seu irmão não passado pra dizer que sem vocês só tem tristeza ambiental Que a sozinha me deixa a hora. Mas sim de bem, tão perto pessoal sempre tem que morrer Mas eu sei mas eu sou a mim de aquele livro inteiro Não pude ler jurguei o chão,bew ouve o amor porque é passeio em caber E sem você, de amor, de madrugada De janeiro, luz apagada De sol, de ameaçada E sem você, sem sentir Eu tô pra boa, eu sou mais um Olhe de rua, estou sofrendo Com a sua Sem você, de amor, de madrugada De janeiro, luz apagada De sol, de ameaçada E sem você, sem sentir Eu tô pra boa, eu sou mais um Olhe de rua, estou sofrendo Olhe de rua, eu sou mais um 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 Somos montes muito além Veja só que eu renasciou Mais um dia que já veio Nessa hora eu me lembro Dos momentos que passei Com alguém que eu tanto quero Onde anos eu não sei Por um pão do ar, canta Quando anos eu me estrei Por um pão do ar, canta A sua cabeça encontrei Vou com você encontrar o meu bem Senhorita, deu tristezas E alegria pra mostrar Mas o amor que eu tanto quero Sei que um dia vai voltar Uma pão do ar, canta Vou com você encontrar o meu bem Eu me mostrei Por um pão do ar, canta Uma pão do ar, canta A sua cabeça encontrei Vou com você encontrar o meu bem Vou lá com você e vou lá com você Sim, a vida tem tristezas e alegria pra nos dar Mas o amor que eu não quero, assim que eu te abargo O meu palomaranga, vou lá com você, eu me sei O meu palomaranga, vou lá com você Faço um conversinho também, vou lá com você, encontrar o meu bem Música Amém.